Então, para começar, uma boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas à nossa live de como será o Enon Park. Acredito que é um canal de comunicação importante com os nossos participantes, com aqueles inscritos no evento, para sanar as dúvidas e possibilitar um canal de informação mais rápido com vocês. Então, para iniciar, eu trago uma resposta a essa pergunta, provavelmente não é essa. Como não será o Enon Park, o Sexto Enon Park? Infelizmente, o nosso Sexto Enon Park não será na FAUNB. Queríamos muito, lá quando decidimos sediar o Sexto Enon Park em Porto Alegre, em 2016, que o evento ocorresse no ICC e, infelizmente, pela pandemia isso não foi possível. Organizamos desde 2018 toda a estrutura, todo o evento, ele foi organizado para ser presencial. Já tínhamos salas separadas, quantidade de salas, quantidade de edifícios que iríamos utilizar, toda a programação montada por um evento presencial, porém, em março de 2020, nos deparamos com a pandemia e tivemos que nos reformular. E isso gerou tanto o adiamento do evento, que recorrentemente acontece em outubro de anos pares, né? 2018, 16, 14, 12, 10, desde o primeiro, seria outubro de 2020, mas isso não pôde ocorrer e decidimos, pelo bem de todos, adiar, e acho que foi a medida mais certa. Essa decisão ocorreu em setembro do ano passado e, para não ficar uma lacuna durante o período que seria o evento, proporcionamos o seminário virtual, que ocorreu de 13 a 16 de outubro. O módulo, então, escolhido para o sexto Enampar, que é o módulo, o formato 100% virtual, tendo como tema, o tema criado a muitas mãos dos professores da FAU-NB, limiaridade, processos e práticas em arquitetura e urbanismo. Aqui a gente traz alguns dados que eu acho que é importante compartilhar com todas e todos essas informações. O sexto Enampar em pessoas e números. A equipe preparatória desse Enampar, que vem trabalhando junto desde 2018, ele é coordenado por mim, pela professora Carolina Pescatori, pelo professor Pedro Paulo Palazzo, conta com coordenações adjuntas compostas por professores da FAU, por alunos e técnicos administrativos. Ao todo, temos 40 professores trabalhando na preparação do sexto Enampar e também contamos com a parceria de instituições de ensino superior aqui do Centro-Oeste, a UEG, a UFG e o Uniceu. Tivemos a participação de 90 professores na comissão científica e 24 professores na comissão de extensão, a quem, desde já, faço nossos agradecimentos e vão colaborar conosco nas atividades de mediadores, como mediadores e relatores nas mesas temáticas. Aos alunos da FAU, que vem trabalhando desde a programação visual, quando a gente colocou o site no ar, até agora, com a participação deles como apoiadores nas diversas atividades do Enamparque, alunos tanto de graduação como pós-graduação. A nossa produtora, a Thay Limeira, que nos tem quebrado muito galho nessa caminhada. Digo para vocês que esse evento, ele é o evento, acho que, mais longo a ser preparado na história da arquitetura e urbanismo. Nunca durou tanto preparar um evento para ele acontecer, mais de dois anos a gente está nessa luta e, agora, acredito que, em menos de um mês, ele aconteça, de fato. A Finatec, que é a fundação da UNB, que tem nos apoiado tanto na organização como nas inscrições do evento, na pessoa da Aline, da Guilhermina, da Thay Ná. Uma consultoria externa com quem a gente tem dialogado sempre, principalmente para o formato virtual, que é a pessoa da Luísa Paterno, com quem temos alimentado e fomentado as possibilidades que esse mundo virtual pode nos trazer. Então, essa translação de um evento presencial para um evento virtual, a gente teve uma preocupação enorme para que não se perdesse as questões de integração, de interação, de troca entre os participantes. A Infact Soluções, que foi a empresa contratada e vai nos fornecer a plataforma digital, onde o evento ocorrerá, e Gung Studio, que está na formulação do aplicativo do Sexto Enlamparque. Aqui, os nossos parceiros, nossos apoiadores e aqueles que estão elaborando diretamente na organização. Em termos de número, o Sexto Enlamparque, hoje, ele conta com 1.003 participantes inscritos, foram 432 trabalhos aprovados, 420 inscritos, e tivemos a submissão, e aí agradeço desde já, de 372 minivídeos gravados. Então, foi um número expressivo com que a gente pôde contar, e nessa grande alteração que teve do formato presencial para o virtual, que foram as atividades das mesas temáticas, a dinâmica das mesas temáticas. Sessões livres, 87 propostas submetidas, 77 aprovadas, 7 delas viraram mesas especiais, e 70 estão sendo ofertadas. Oficinas, foram 23 propostas submetidas, com 20 ofertadas. Reuniões temáticas, a gente vai ter 5 reuniões temáticas, 24 obras a serem lançadas. Mesas especiais, são 9 mesas mais, sendo 7 alçadas de sessões livres, e 2 organizadas pela coordenação local. Conferência de abertura e diálogos internacionais, serão 4 palestrantes, com 4 mediadores. Sessão de cinema, 9 filmes previstos. Exposições, teremos 2 exposições, uma do Prêmio Amparque 2020 de extensão, e a outra do primeiro concurso Amparque de projeto de conclusão de curso. Com as gravações que pretendemos realizar, teremos mais de 120 vídeos a serem colocados no canal Gran Parque no YouTube, que serão acessíveis e acessados pelo público em geral. Então, é uma grande contribuição, além dos anais, esses vídeos que ficam para a posteridade. Então, vamos aqui, a ideia hoje é passar um pouco como vai ser esse evento virtual, como vai fazer os procedimentos técnicos que a gente vai ter, bem básico, e depois a gente vai falar, relatar, descrever um pouco as atividades, uma por uma, do sexto Amparque. Como vai fazer, como vai acontecer e como vai se proceder a entrada, a nossa entrada, a entrada de cada participante no evento, e que vai ocorrer nessa plataforma. Então, para acesso ao evento, cada participante inscrito terá que acessar a plataforma, acessar o login e senha na plataforma. Esse link vai ser disponibilizado tanto no site do enamparque2020.com.br. Esse login e senha iniciais serão encaminhados para o e-mail de cada um, de cada pessoa inscrita, aquele e-mail registrado no Simpla, quando vocês realizaram a inscrição. Então, a partir disso, isso daqui é um exemplo, não que vá estar assim, diagramado, mas a ideia é que seja algo semelhante a isso. Você vai acessar o site do Enamparque, na home, na página inicial, vai ter um local onde você vai digitar o seu login e senha, ou vai ter uma aba que você pode clicar, também vai aparecer login e senha, e você vai digitar esses dados que você recebeu da Infact Soluções. Então, deixe atualizado o e-mail de vocês, para que vocês recebam esse login e sem isso, vai ser encaminhado na próxima semana, para que as pessoas que forem realizar as oficinas, elas possam acessar a plataforma. Então, com o acesso ao participante inscrito, poderá escolher uma atividade, uma sala ou atividade para entrar, desde que haja vaga disponível, ver limite por atividade. Então, deixar claro a todos que há um limite para cada atividade. As oficinas, por exemplo, elas vão variar o número de pessoas que elas vão aceitar. As mesas temáticas, 50 pessoas, sessões livres também, mesas especiais, vão para 300 pessoas. Mesa de abertura e palestras, mil pessoas. Então, ficar atento, se é algo que te interessa, você chegar com um certo tempo de antecedência, para ficar na fila de espera, na porta, aguardando aquela sala virtual abrir. Esse QR Code aqui, você pode direcionar o seu celular, que ele vai postar ou te direcionar para essa página, que é mais ou menos a ideia da plataforma. Aqui eu já estou dando um spoiler de como vai ser a plataforma do evento. Então, você fez o seu login e senha. O login e senha nada mais é do que o crachá no evento presencial. Então, você faz, você apresenta o login e senha, você entra no evento. Ao entrar no evento, você está entrando nessa plataforma. Então, aqui vai ter, nessa diagramação, os dias do evento e, por dia, aqui no dia primeiro, você vai ter os períodos, os turnos que vão acontecer e as atividades, né? Desde mesa... Amanhã vai ter mesa temática, sessão livre. A oficina aqui é... são as... as... relatorias das oficinas que ocorreram dia 18 e 19 e, ao clicar em mesa temática, você abre a mesa temática, as cinco mesas temáticas, né? Você pode, depois, clicar nessa mesa temática, vai abrir todos os trabalhos que estão ali e já disponível para os participantes o download em PDF daquele trabalho, para ele ler com antecedência. Durante o evento, aquela mesa temática vai fornecer o vídeo, que é o conjunto dos dez mini-vídeos que compõem a mesa, onde você vai fazer parte da dinâmica da mesa temática. Então, essa é, mais ou menos, a cara que terá a nossa plataforma, a cara que terá o sexto Enampark no mundo virtual. As salas virtuais ocorrerão pela plataforma Zoom, então, deixando claro a todas e todos que essa foi uma escolha da coordenação geral. O Zoom é uma das plataformas mais amigáveis e fáceis de lidar, então, isso foi uma decisão da coordenação, embora, em facto, soluções já salientam que tem um plano B, um plano C, caso o Zoom esteja paralisado, algo parecido, a gente migra para um Meet, mas não se preocupe que todos os links vão ser disponibilizados na plataforma. E aqui a gente vai ter um link, né? Ao clicar aqui vai ser o link onde você vai poder acessar aquela sala. Então, às nove horas, ali você fica às oito e cinquenta, você já espera, clica aqui e fica ali aguardando aquela sala, aquela mesa temática começar. Então, aqui a ideia do Zoom, acho que é essa plataforma que a gente está utilizando agora, agora, o funcionamento dela. Então, a gente pode até passar pelo WhatsApp vídeos instrutivos de como se utiliza o básico do Zoom, mas não há muito segredo. E a gente terá também o apoio dos alunos, né? São duplas de alunos que irão dar um apoio técnico de funcionamento do Zoom, para aqueles, principalmente, os autores e coordenadores das salas virtuais. Então, não se preocupem. Esse final de semana, a gente vai fazer intensivo com os alunos de manuseio da sala do Zoom. A gente também terá, no evento, além dessas salas, mesas temáticas, todas as atividades, a gente terá uma sala virtual tirar dúvidas, informações na plataforma. Então, se caso você entre na plataforma e não está conseguindo acessar ou ter informação, procure essa sala virtual, que haverá ou um técnico ou uma pessoa da coordenação local que vai poder te ajudar a auxiliar nesse problema. Além disso, teremos um aplicativo que vai funcionar tanto para Android e iOS, pelo qual o participante inscrito poderá ter acesso à programação do evento. Então, desde o conjunto de atividades, os autores e resumos dos trabalhos, sessões e oficinas. Podendo, inclusive, montar sua agenda pessoal. Então, esse lançamento do aplicativo está previsto para a semana que vem, dia 17 de fevereiro. Então, novamente, um outro spoiler aqui é mais ou menos essa cara que vai ter o aplicativo no celular ou tablet. Então, aqui você vai ter procurar por o evento, mesas temáticas. Aí vai aparecer aqui, eu quero assistir a mesa temática 2, me interessa muito. Inclusive, eu já acessei na plataforma, fiz o download dos trabalhos, olhei os trabalhos, eles me interessam. Então, eu venho aqui e faço, clico no coraçãozinho e coloco ele como, como se diz, um favorito, uma atividade favorita. E ele vai ficar armazenado na sua agenda de favoritos. Então, você vai montando com antecedência a agenda durante a semana do dia 1º até o dia 5º. Então, aqui um resumo. Então, para entrar no evento, a gente vai precisar de um login e senha para entrar na plataforma. Esse login e senha vai ser disponibilizado pela Infact, a partir do e-mail registrado no Simpla. Então, estejam atentos qual o e-mail que você registrou no Simpla, porque é nele que você vai receber esses dois dados. Possivelmente, acho que será possível alterar a senha. Lembrando que login e senha são intransferíveis e de uso pessoal. Acesso a qualquer atividade, a partir do momento que você adentra a plataforma. Disponibilização dos trabalhos completos antes do evento na plataforma. Lembrando aqui que não serão os anais, tá? São os trabalhos separados. Os anais estão em produção e serão publicados durante o evento. Salas virtuais no Zoom, diferentes capacidades de público. Então, atentar também para cada atividade, ele ter um número restrito. Assim como no evento presencial, né? Você chega numa sala, ela já está lotada, eu vou procurar outra sala. Então, serão várias atividades simultaneamente. Então, sem ter o que fazer, você não vai ficar. Uma sala de informações com equipe técnica organizadora do evento. Aplicativo para o celular e tablet para acesso à programação, ao caderno de resumos e montar sua agenda pessoal. O lançamento previsto para 17 de 2. e informando que os anais do sexto anamparque serão lançados durante o evento. Eles já estão sendo produzidos. Por isso que a gente tem recusado a atualização dos arquivos, porque nesse momento todos os arquivos já foram para essa empresa de design, que está fazendo toda a junção de todos os trabalhos, o que é quase impossível pedir para alterar nesse momento, tá certo? Que pode ocorrer, causar um atraso na publicação dos anais. A programação geral do evento, então, ele se divide em dois momentos. Lembrando a todos que já na semana que vem teremos as oficinas e práticas urbanas, 18 e 19 de fevereiro, quinta e sexta-feira da semana que vem. E depois o evento mesmo, dia 1º a 5 de março. A ideia de a gente separar as oficinas e práticas, na verdade, no evento presencial, ele seria conjuntamente, simultaneamente, no mesmo período do evento, mas agora com o evento virtual, para não pesar e não demandar tantos técnicos ao mesmo tempo, a gente resolveu separar e também poder já ir aquecendo os motores para o evento principal. Então, todos os inscritos no evento, no sexto Enampar, podem participar das oficinas e práticas urbanas. Vamos falar um pouco delas. Elas vão ocorrer 18 a 19 de fevereiro. Serão 20 oficinas. Aqui vem um pouco das descrições, da descrição dessa atividade. Lembrando que a descrição de cada atividade está no nosso site, na programação. É só rolar a barra e ir até embaixo, que tem todas as atividades lá descritas, certo? Mas aqui eu vou passar uma por uma e a gente vai disponibilizar também essa apresentação. Então, ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail para vocês. Então, no dia 18, a gente terá uma mesa de abertura das oficinas, com uma palestra voltada a essa atividade. E aí vai acontecer, simultaneamente, duas oficinas por período. A partir do meio-dia até às 8 horas da noite. E na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã até às 8 horas da noite. Aqui, a programação das oficinas já está fechada, já está disponibilizada em nosso site também. Então, aqui a descrição da palestra, Resistências e Práticas Urbanas, a Experiência do Escritório de Integração da PUC Minas entre 2015 e 2020. As oficinas foram coordenadas e organizadas pela professora Liza Andrade, pelo professor Caio Silva. E com todo esse pessoal que tem trabalhado nas últimas semanas para aperfeiçoar essa atividade. No seu modo virtual. Então, como ofertar uma oficina que era prevista para ser em loco, no ambiente presencial e agora no modo virtual. Então, quem tem interesse por alguma dessas oficinas, que compareça com certa antecedência, 15 minutos e fique no aguardo da abertura daquela sala. Maiores informações vão ser repassadas sobre cada oficina, o que cada uma tem, o seu resumo, um resumo explicativo de cada uma dessas oficinas. Lembrando a todos que todas as equipes de oficinas tiveram treinamento, seja com a Luisa Paterno, seja com a Infacto Soluções nas Questões Técnicas, o acesso às oficinas é livre, desde que haja vagas a todos os inscritos. Então, assim, a gente vai ter em torno de 600, ao todo 650 vagas sendo ofertadas para a participação nas oficinas. Então, uma recomendação nossa é chegar com antecedência, cada oficina terá dinâmica própria, com duração de duas horas, sendo duas salas simultâneas, cada oficina terá apoio técnico, o suporte técnico e os apoiadores, que são os alunos, e resultados das oficinas, suas reflexões, produtos, debates e questões, serão levadas para as mesas das oficinas durante o evento. A gente vai ver na programação que tem off A, B, C e D, que é a reunião de quatro ou cinco oficinas que vão apresentar seus resultados durante a semana do evento para os seus coordenadores. Esse resultado será gravado, essas salas serão gravadas e disponibilizadas no canal do Enamparque no YouTube. O evento, propriamente, de 1º a 5º de março. Então, a organização, ao transladar o formato presencial para o virtual, a gente imaginou em muitas conversas e reuniões como seria a organização desse evento. E o que a gente decidiu é separar os eventos em quatro períodos principais, sendo os dois principais, entardecer e noite, que, segundo a nossa consultoria, é o horário nobre dos eventos virtuais. Então, para esses horários, a gente separou aquelas atividades que possam atrair um público maior, que são as mesas especiais, a mesa de abertura, premiações, a conferência de abertura e diálogos internacionais. No período da manhã e tarde, a gente separou aquelas atividades que são comuns ao Enamparque, enquanto evento. Então, a gente vai ter as mesas temáticas, sessões livres, na parte da manhã, as oficinas, na parte da tarde, as reuniões temáticas. Então, são as atividades simultâneas, assim como ocorreria no evento presencial, tendo cuidado de ter um espaço entre elas, um espaço temporal. Então, não concentrar muitas atividades. Se a gente colocasse atividades das oito às dez, das dez ao meio-dia, isso todos sabemos aqui, desde que a pandemia começou, que isso é quase inviável, ter esse contato com a tela por muito tempo. Então, isso ocorreria nesses dois períodos. Aí, como um espaço de despressurização de respiro, a gente propôs esse cafezinho com prosa, que seriam momentos de confraternização, de integração entre os participantes, a partir do chat, de uma sala lounge com set list de música, onde teríamos lançamentos, possibilidade dos participantes irem até os lançamentos, às salas de lançamento, ou às salas de exposição. Eles antecedem os eventos principais, que são esses do período do entardecer e noite. Ainda a gente propôs uma sessão de cinema para finalizar o dia, a partir do grupo do cinema urbano. Lembrando que a gente ainda, na sexta-feira, terá a sexta assembleia geral extraordinária da Ampar, que é a mesa de encerramento, e uma festa para encerrar o evento. Agora a gente vai passar por cada uma das atividades, acho que a gente esmiuçar cada uma delas para não gerar dúvida a mais para quem vai participar. Aqui vamos falar da mesa de abertura, premiações e mesa de encerramento. A mesa de abertura ocorrerá no dia 1º do 3, às 4h30 da tarde, terá uma duração prevista de 50 minutos, com a participação da presidente de honra, a professora Silvia Ficha, a reitora da UNB já confirmada, o diretor da UNB, a coordenadora do PPGFA-UNB, a professora Ângela Gordilho, a ex-presidente da Ampar, eu como presidente da Ampar, as coordenadoras dos PPGs parceiros da UFG, UEG e Uniceub, e um dos coordenadores gerais do sexto Ampar, ou a professora Carolina Pescatori, ou o professor Pedro Paulo Palácio. A sala virtual terá capacidade para mil participantes, com convidados, mestres de cerimônia, intérpretes de livras e dois apoiadores técnicos. Será aberto ao público a partir do canal Finatec no YouTube. Então, algumas atividades do sexto Ampar, ele terá, sim, acesso ao público. Serão elas a mesa de abertura, a conferência de abertura, os diálogos internacionais, a assembleia e a mesa de encerramento. As demais atividades, só quem fez inscrição poderá ter acesso. Premiações. Ocorrerão duas premiações, uma para consolidar, consolidar não, mas uma solenidade de entrega dos prêmios mesmo, que o resultado saiu no seminário virtual em outubro, que é do primeiro concurso em Anamparque de projetos e conclusão de curso. Então, vai ser formalizada a entrega dos prêmios aos laureados. O prêmio Anamparque 2020, com 60 minutos, a previsão, coordenada pela professora Angélica Alvim, que foi a presidente da comissão organizadora do prêmio, com revelação e entrega do certificado aos premiados nas sete modalidades. A sala virtual terá capacidade de ser a mesma, que foi a mesa de abertura, com mil participantes, mestre de cerimônia, intérprete de libras e dois apoiadores. Será logo na sequência da mesa de abertura. Será também aberta ao público e pelo canal Finatec no YouTube. Dando um outro spoiler, a gente já tem aqui o troféu ao vencedor de cada modalidade. Isso foi algo da organização local do Sexto Anamparque, em conjunto com um apoio da Fundação Atos Bucão, que nos cedeu o Azulejo do Atos Bucão e a organização local, a partir da coordenação de produção, a professora Maria Cláudia Candeia, alunos, estamos elaborando e já confeccionando os troféus que vão ser encaminhados por correio, infelizmente, não vai poder ser ao vivo, aos vencedores, não só do Prêmio Anamparque 2020, mas também do primeiro concurso de projeto de conclusão de curso. A mesa de encerramento será lá no dia 5 de março, às 6h30 da tarde, para encerrar as atividades, então, contando com a presença dos coordenadores-gerais do Anamparque, uma relatoria final do encontro feita pelo professor André Schiller, aqui da FAU-NB, e finalizada pelo presidente da Amparque. Também uma sala virtual para mil participantes, com convidados, mestres de cerimônia, intérprete e dois apoiadores. Será transmitida também pelo Finatec, pelo canal da Finatec no YouTube. A conferência de abertura e diálogos internacionais. Então, a conferência de abertura e diálogos internacionais acontecerão no período noturno, com palestras de profissionais pesquisadores convidados, seguida de debate com o público presente na sala virtual. Então, ali na sala do Zoom, com capacidade para mil participantes, a gente vai fazer a coleta de algumas perguntas e será transmitida pelo mediador ou pela mediadora ao palestrante ou aos palestrantes. Novamente, uma sala para mil pessoas como palestrantes, mediador, tradutor, caso necessite. Algumas palestras serão em espanhol, teremos uma apenas em inglês, um intérprete de Libras e dois apoiadores com transmissão também pelo canal Finatec no YouTube. A mesa de abertura já confirmada é o palestrante Gabriel Kozolowski Maia, do MIT, dos Estados Unidos, com a mediadora Elane, a professora Elane Ribeiro Peixoto, aqui da UNB. O primeiro diálogo internacionais terá o debate entre duas professoras, uma professora, Rebeca Lemos Igreja, da UNB, do Colegiado de Estudos da América Latina, da UNB, e da arquiteta Paula Velasco, do Chile. O mediador será o professor Rodrigo Santos de Faria. O segundo diálogo será entre a professora Vanessa Gomes da Silva, da Unicamp, e o professor Jorge Hernan Trujillo, da Unal, Colômbia, mediados pela professora Cláudia Amorim, e por último teremos a palestra do professor Hugo Segal com a professora Mariane de Klerk, mediados pela professora Maria Fernanda Derniton. As mesas temáticas, a gente já teve quatro lives explicando as mesas temáticas e por que a coordenação local tomou essa decisão, porque é a atividade que teve a maior transformação nesse transladar de um evento presencial para um evento virtual. Então, ela abrange os artigos completos aprovados, teve muita dúvida e confusão nessa questão do que era mesa temática, sessão livre, então, deixando uma vez mais, novamente, uma vez mais claro a questão que as mesas temáticas abrangem os artigos completos aprovados, eles direcionados a um dos cinco eixos ao eixo pandemia, no total teremos 44 mesas temáticas de manhã e tarde, duas horas de duração cada uma, cinco mesas temáticas por período com 372 trabalhos apresentados. Toda a programação das mesas temáticas também está no nosso site, basta baixar o arquivo em PDF e já começa a ter maiores informações. Essas informações também vão constar no aplicativo e na plataforma. Disponibilização dos trabalhos completos antes do evento na plataforma, então, em PDF, vocês já vão ter acesso para que vocês possam ler ou antecipadamente poderem interagir de uma forma maior durante a mesa temática. A composição de cada mesa será composta entre 10 e 20 autores, porque, na verdade, um trabalho tem mais de um autor e ele pode estar inscrito também, então, os autores são convidados a estar presentes, entre 20 e 30 participantes ouvintes, a presença de um mediador e relator, dois apoiadores discentes, então, cada mesa temática tendo um limite de 50 participantes. Quem vai fazer o regulamento ou a delimitação do número de participantes serão os apoiadores discentes, eles estão estarão incumbidos de, chegou nos 50 participantes, bloquear o acesso à sala. Assim, haverá uma distribuição maior entre as outras atividades naquele período. A dinâmica de uma mesa temática, ela começa por 10 minutos com a apresentação inicial, isso vai ser função do mediador, o anúncio dos trabalhos e autores, posteriormente vai ser lançado um link no YouTube, no chat dessa sala virtual e aí todos que estão naquela mesa temática vão clicar naquele link, vão ser levados ao YouTube e vão assistir o vídeo que estará disponível para eles assistirem, um vídeo de aproximadamente 50 minutos onde estão reunidos todos os mini vídeos dos autores, que na verdade é a apresentação oral. Após a apresentação desse vídeo, todos presentes naquelas mesas temáticas serão relocados para minissalas, salas de 4 ou 5 pessoas para debaterem os trabalhos em cima de uma questão, a questão chave definida pela coordenação geral do encontro é como pesquisas, processos e práticas apresentadas possibilitam repensar a arquitetura e o urbanismo contemporâneo. Então, em frente a essa questão e aos trabalhos apresentados, os minigrupos vão discutir e apontar respostas para tal questão ou reflexões e isso depois os minigrupos vão voltar para a sala principal e aí terão de 30 a 40 minutos para apresentar as suas reflexões e caberá ao relator presente nessa sala anotar todas essas informações, isso pode ser feito a partir do chat e vai ficar gravado no chat. Essas informações serão disponibilizadas posteriormente como um anexo aos anais. Será uma atividade síncrona restrita aos inscritos? Eu estou com algo na frente da tela, mas... Ah, e os vídeos, o vídeo, o conjunto de minivídeos vai ficar disponibilizado à comunidade posteriormente após o evento. Sessões livres, acho que é a grande dúvida de quem está aqui presente hoje é porque coordenam e está presente em uma sessão livre e não teve nenhuma fala específica das sessões livres. A coordenação geral do evento já adianta e coloca que a gente não chamou para uma live considerando que as sessões livres elas são como aquelas que acontecem ou ocorrem normalmente em evento presencial similar a um webinário, né? Então, não há uma grande modificação apenas aqui passar essas diretrizes gerais de como funcionará uma sessão livre. sessões livres são aquelas propostas e resumos expandidos aprovados submetidos pelos coordenadores não fizemos a chamada de trabalhos completos para sessões livres porque tradicionalmente os Enamparks não têm esse formato os trabalhos completos somente para as mesas temáticas serão ao todo 70 sessões livres manhã e tarde duas horas cada uma com a disponibilização do resumo geral de cada proposta seja na plataforma seja no aplicativo e a composição de cada sessão livre é aquela que veio na proposta, né? Com coordenadores coordenadores e autores inscritos até 40 participantes ouvintes dois apoiadores discentes com no máximo 50 participantes por sala sessão livre a dinâmica serão 15 minutos prevê-se 15 minutos antes os autores e os coordenadores se apresentam naquela sala eles vão ser puxados, né? ou levados para dentro da sala a partir dos técnicos que estão ali presentes vão ver o nome e vão certificar que aquelas pessoas então tome cuidado de não entrar como iPhone ou esses nomes que não dá para identificar a pessoa então é sempre importante ter o seu nome junto ao mecanismo do Zoom porque aí ele consegue puxar vocês mais fácil para dentro da sala ou permitir a entrada de vocês para dentro da sala e com isso com esses 15 minutos antes vocês testarem PowerPoint ou PDF das apresentações 10 minutos assim que iniciada a sala a sessão livre terá 10 minutos de apresentação inicial pelo coordenador 90 minutos para a apresentação feita pelos autores sugere-se 15 minutos por autor e ao final entre 20 e 30 minutos para o debate com o público presente essa atividade será síncrona restrita aos inscritos no evento aos mil inscritos no evento gravada com divulgação após o sexto e na parte reuniões temáticas as reuniões temáticas elas tiveram presença no quinto Enamparque em Salvador e a gente decidiu por mantê-las de alguma forma de algum modo destinam-se a encontros voltados a um tema específico cada reunião temática acontecerá numa sala virtual exclusiva e será aberta aos inscritos interessados irão compor as reuniões temáticas os seguintes temas reunião temática fomento o tema proposto pela coordenação geral é o desmonte institucional das fontes de fomento a pesquisa sendo coordenado pela professora Denise Pinheiro Machado e ainda estamos fechando os convidados reunião temática institucional papel do profissional de arquitetura urbanismo e as instituições coordenada pela professora Ângela Gordilho reunião temática grupos de pesquisa intercâmbios culturais interlocuções e redes coordenada pela professora Ana Fernandes e periódicos acadêmicos avaliação indexadores e projetos editoriais coordenado pelo professor Márcio Cotri no quinto dia a gente vai ter a reunião temática cinema urbana que na verdade ele vai abrir ser coordenado pela professora Alice Sandoval pelo professor André Gonçalves onde eles vão debater com convidados os filmes que foram exibidos ao final de cada noite então são quatro noites de cinema urbana no quinto dia pela manhã terá o debate e uma discussão sobre os filmes apresentados composição é o coordenador e autores e os convidados inscritos 40 participantes ouvintes dois apoiadores dissentes a dinâmica é a apresentação inicial pelo coordenador e o tema apresentações dos convidados sugere-se 10 a 15 minutos por convidado e debate com o público presente atividade síncrona restrita aos inscritos gravada com divulgação após o evento mesas especiais são compostas por sessões livres alçadas pela coordenação do evento por uma sua aproximação ao tema geral e eixos além de mesas com propostas específicas serão três dias dois três e quatro de março cada uma contendo três meses especiais e aqui assim como está no site do evento já tem a disponibilidade da programação das três mesas especiais que conformam cada dia trânsito de ideias e práticas patrimoniais no limiar do novo século colaborações em rede no mundo por projetos perspectivas a partir da academia do urbanismo e da gestão urbana e urbanismo social e a construção de cidade popular limiar entre as práticas emancipatórias e as políticas urbanas transformadoras no dia 3 de março decolonialidade paisagens e comunidades afrodescendentes no Brasil tradições arquitetônicas na contemporaneidade e sedu GDF plano diretor de ordenamento territorial do distrito federal no dia 4 de março homenageado 60 anos de Brasília onde a gente irá homenagear os mestres formados na primeira turma de pós-graduação da UNB em arquitetura e urbanismo de 1962 e 1965 iremos fazer homenagem ao autor Matheus Grovitz ao livro A Invenção da Superquadra que está sendo relançado no evento e por fim uma homenagem a um arquiteto mestre aqui de Brasília que é o professor Nonato Veloso a segunda mesa especial Crítica Radical Historiografia e a terceira Assessorias em Emergências A composição é o coordenador e autores inscritos terá uma capacidade um pouco maior de 290 participantes dois apoiadores discentes tentando que esse formato ele se assemelha muito a sessões livres então é quase um webinário então a dinâmica é muito similar 15 minutos antes os coordenadores e autores entram na sala virtual para testar apresentações inicia-se com a apresentação do coordenador sobre a mesa a mesa e 90 minutos apresentações dos autores sugere-se 15 minutos por autor ou definição própria de cada mesa às vezes uma mesa tem um número maior de autores então é uma questão de organizar o tempo o único tempo que a gente tem que respeitar são as duas horas de 20 a 30 minutos debate com o público presente uma atividade síncrona que será gravada e disponibilizada após o evento cafezinho com prosa e lançamentos o cafezinho com prosa vai anteceder esses eventos principais então ele é um momento de integração e trocas entre os participantes antecipando atividades de grande atração terá um chat disponível e aberto a todos aqueles que estiverem interessados e som ambiente a partir de uma setlist da criolina que é o artista que está trabalhando na nossa festa lançamentos eles terão uma duração de 30 minutos com a participação de autores com o lançamento de suas obras a composição dessa sala virtual de cada lançamento terá os autores 40 participantes ouvintes 2 apoiadores de 100 a dinâmica é 7 minutos para cada autor apresentar sua obra seja no formato que ele escolher ter cuidado se for vídeo ver se a capacidade da sua rede suporta porque pode ser que uma falha e o tempo restante para debate com o público presente a programação dos lançamentos também já está divulgada em nosso site serão duas salas simultâneas com praticamente duas obras a serem lançadas por período cinema urbana serão sessões de cinema para finalizar o dia e relaxar um pouco não sei se todos aguentarão já no final do dia cansativo assistir um filme mas a programação está muito boa sempre a partir das 9 horas com acesso subsequente por 24 horas a cada cinema urbana a comissão responsável exibirá filmes de longa e curta-metragem duração em canal do youtube a definir a ser disponibilizado ao público inscrito apenas conformam o set list de filmes do dia 1º dia 2º então aqui a gente tem filmes de Portugal Reino Unido Brasil depois a gente tem no dia 2 filmes da Alemanha Bolívia eu não estou conseguindo ver porque tem uma barra do Dream Empire autoria no dia 3 Fardilândia Malés de Portugal e um filme franco-brasileiro e dia 4 o filme da Emília Maricato fim de semana em contraste com esse filme do Banco Imobiliário de Miguel Antunes Ramos exposições ocorrerão também em salas virtuais cada qual com uma exposição nas salas virtuais estarão os painéis de cada obra de cada autor onde as pessoas podem acessar e ter mais informações serão duas exposições uma do Prêmio Amparo 2020 de extensão todos os trabalhos submetidos vão ser apresentados com destaque aos premiados a partir do dia 1º do 3º então a gente vai deixar um espaço em branco e é assim que sair o resultado do prêmio a gente sobe eles como premiados projeto de conclusão de curso também aqueles que foram premiados os vencedores menções honrosas no 1º concurso e na parte de projeto de conclusão de curso vão ser apresentados e aqui um algo a mais a gente vai propor uma votação popular dentre os 10 trabalhos que vão estar lá representando esses premiados e o voto popular vai ser anunciado na mesa de encerramento a 6ª Assembleia Geral Extraordinária da Ampar que quem é coordenador de programa de pós-graduação afiliado afiliado ou associado recebeu hoje o e-mail a circular onde convocamos os programas que indiquem seus delegados então até o dia 18 tem que indicar pelo menos três delegados para quem é afiliado um delegado para quem é associado será a 6ª Assembleia Geral Extraordinária da Ampar que ela constava como sétima mas em reunião com a diretoria antiga presidente a gente definiu que seria uma extraordinária e não uma ordinária onde ocorre normalmente a eleição da nova diretoria então dedicará atenção a questões importantes dessa associação com uma pauta já previamente estipulada ela será exclusiva a delegados indicados para seus programas e meia hora de antecedência a gente vai receber os sócios individuais para elegerem seus representantes os três delegados que poderão entrar na sala então não será um acesso direto pela plataforma mas sim por um link específico que vai dar acesso aos delegados a essa sala virtual terá uma pauta a ser seguida com momentos de enquete e registro dos presentes reunião a ser coordenado pelo presidente Tampai com possibilidade de fala de todos os presentes na sala virtual será aberta ao público a partir da transmissão do canal Finatec no YouTube e como a viga é feita de momentos a gente vai finalizar o sexto Anampar com uma festa uma festa também virtual também no Zoom feita e criada por esses artistas de Brasília criolina que a partir da pandemia eles bolaram essa festa então será uma atividade síncrona não gravada então isso é importante a gente pode beber porque não vai ser gravada ao vivo a partir de sala virtual para mil pessoas com duração máxima de cinco horas então começa logo após a mesa de encerramento e vai até meia noite onde estaremos na companhia de VJs DJs que vão editar a imagem daqueles presentes junto com a set list de música e fazer uma narrativa da festa ao longo dessas cinco horas então é algo que promete a gente estar na expectativa de finalizar muito bem esse evento aqui alguns canais de informação e contato nosso o site é o nosso principal meio de comunicação com todos o Instagram também é a nossa mídia social onde a gente posta as informações o e-mail com o qual a gente responde aquelas dúvidas e aqui a gente está propondo esse chat e aí a gente eu vou pedir para a Aline colocar esse link no chat aqui do 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 Zoom para que vocês tenham acesso e possam integrar esse grupo no WhatsApp onde a gente tira dúvidas mais rapidamente dos participantes então acho que era isso que eu tinha para passar espero ter solucionado muitas questões e a gente fica à disposição de vocês para responder aquelas que necessitam de maiores explicações a gente que eu tenho Amém.